Então o Cavalcante está ali, é isso? Por que você está rindo? Falei alguma coisa engraçada? Não, é meio óbvio, né, velho? Que ali é a cidade. Óbvio pra você, meu, que é uma bússola humana. Mas pra mim, me respeito. Pô, e não tem muita construção aqui, não tem nada. Não tem nada, não tem nada. Eu vejo um Walmart. Nossa, eu acho que caberia bem o McDonald's ali, aquele M, bem grande. Não, e eu vejo aqui uma grande escada rolante até lá. Eu vejo empregos, muito. Gerando empregos. Muita indústria. Eu vejo aqui uma indústria de tecidos. É sério, eu fico pensando. Será que tem gente que chega, para nessa porra dessa visual e não consegue falar um palavrão, ou pelo menos pensar em um. E não consegue?